A CIDADE NO BRASIL Hoje não, Narciso Eu estou muito cansada Você é uma péssima companhia Pode ser amanhã? Claro, claro que pode ser Não tem problema nenhum Boa noite então, viu? Descansa Obrigada Beijo, Narciso Pai 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 Dando-me em paz, filhote Se o Renato pedisse mais Se o Renato pedisse Se por conta desse amor incondicional Que você tem pelo teu filho Você tivesse que voltar a se entender Eu acho Dando-me em paz Por favor Se eu vim até aqui Te procurar É porque o assunto é sério Você não pode decepcionar O nosso filho de novo Por isso, seu forte O Ferraz não vai me enganar de novo Ele vai pagar o que ele fez E eu vou ser forte Nunca mais vai me mover Nunca mais